E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Tim! Eu já tô na linha, fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha Vai falar de fogo comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer Pode falar de fogo, vou ensinar coisa a você Você é montanha, calma, seu moleque O que é uma montanha, pro mal, né, do trap Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada, carne preta é mais barata Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vim, só pra te matar Quebra meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho, fala isso, espelha em mim Quem vai fazer isso não vai dar aqui pra você O que isso eu faço, mano, isso que é LAP Mano, calma lá, chego agora, MC Flow verdadeiro, perdi o tempo 18 fazendo isso aqui Não tem sentido, porque eu vim pra rodar essa carniça Vim pra rodar a carniça, isso não é crime Ele passou o round atacando o Flamengo No Rio de Janeiro, cê fala outro time Bata suave, irmão, cê sabe que o rap já invade os rádios Já que você quer falar sobre o jogo, seu parceiro vai para fora do estádio Mas você já vai morrer, quando eu canto nessa linha Porque seu voz e clutei, você só tá por polinha Quer falar do seu Mengão, cê só tá por gracinha Quem sabe do RJ, cê pipoca que torce pro Flamengo Não é só ele, a bandeirinha Não é só ele, a bandeirinha Mas você só tá de brincadeira Descer na ladeira, tá perdendo a linha E você ficou reclamando Chamei de galinha e balança as asinhas Quando você tá perdendo a rima Perde a disciplina e começa a fazer a dancinha Eu tô com a foda docinha, que todo é moral Porque você sabe bem, que é todo instrumental Sério mesmo RJ, esse que é seu reprise em tente nacional Eu sou terceiro arrombado, desço a ladeira de bike O meu freio é manual O seu freio é manual, vai morrer hoje e amanhã Cê toma um call, underground, relapogo marquinho Eu sou o Rolimã Ei, ele não entendeu? Aí meu mano, você toma um call Realmente eu sou do nacional, sou relapogo marquinho Tá tchau Você vai querer que você não é brincalheiro Cê pode fazer cateau Porque cê não é artilheiro Quando eu quimo, desanimo Sabe que cê é bombebeiro Cê é marquinhos do carro, cê toma um rodo Porque eu sou bequinho zagueiro Ele é marquinhos zagueiro, então você não é MC Vai perder porque é o PSG Eu sou o Benzema, vem do Real Madrid Meu mano, cê tá em perigo Pode me chamar de Vinícius Que é uma malvadeza o que eu faço contigo A gente já vai levar Mas essa rima é clichê Então eu já vim matar Ai, Arnoji, eu não sei Mas esse papo é papo Ele vem falar papo Só que o dele é curado Sem assunto Isso cê não tem Mas cê vira de fundo Já que não manda bem Por isso que perdi aqui no Nino Um perto de outro morre Carioca, flamenita, só xerinho Carioca mesmo, você tá bombando Vou te matar e vou se enterrar no piscinão de ramos Ai, eu vou de, esse é o proceder Com o homem na Casa Branca Casa Branca é pequena pra você Não é pequena pra você Os carioca realmente acha Que vão mandar em SP Só que eu que tô aqui Eu mostro cê se cudeu O aposentado do tanque O macote do coliseu Ele falou que é o mascote do coliseu Eu sou o mascote e o maior campeão sou eu Amigo, respeita ou você vai embora Sem o tanque, o coliseu Você tá chegando agora Tô chegando até agora Mas isso não é então Porque isso é o rog E isso é mó gratidão Chega agora E a gente tem representatividade Nós enviou terror pra eles Eu achei foda Quando a rapaziada te escolheu Você subiu no palco Falei, esse menor já venceu Mas você falou que eu tô fudido Eu sou aposentado Então por que cê te tirou foto comigo? Esse menor já venceu Que quanto pra derrota foi você Ele é o maior campeão do coliseu Desculpa, mas é campeão Eu prefiro o kart Você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autêntico Você não falou quando você foi levantar Pai no banheiro Começou a dar E causou a turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem fogo Quem tem dinheiro Passageiros com trezentos dentes Embarcam o primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de trezentos quilos Não é mentira Não é real Não existe aceito preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Que for mais feio Morre primeiro E se é mentira sua Tá ligado que você não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batete Seu peito servindo é fértil O airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mas venho morre primeiro e ser eterno Falou que você morrer primeiro Porque você é o primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro é morrer o mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você Como é que é a cena Seu peito te vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja por silicone Enquanto você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu nasci numa casa sem prata Por isso pra minha mãe vou dar uma prada E mais que isso, comida no prato Por isso agora, mano, você vai ter que entender Meu parceiro que ficou construindo um legado Não é de jogos dourados, mas É neles que eu caminho Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho como eu tenho Então agora você vai ser capaz Isso é hack contra outro hack Vamos ver quem tem dois dois que sonha mais Eu tenho um sonho como você tem E tenho milhares de sonhos como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele só conhece Deus E quem tá comigo, quem corre, o perigo Quem já passou minha fome Me sente, só sinto quando eu olho no olho do outro Pega o microfone Pra entender o tio Eu vou ter que explicar Que eu já vim do gredo Clave guri, eles querem no regional Aqui é guri barrendo Gripão, gripão, cê não viu Sem vontade, repão, por viu A minha diferença por negão É que eu ganhei os 20 mil Pode crer, eu tiro o chapéu Mas do seu ego subiu E caiu um torre que é de papel Hoje você tá vivo Digamos, é tipo um pastel Você ganhou os 20... Não Quem ganhou os 20 mil foi Nel Caga, que é que eu abro a minha conta Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa, tá tonta Pra tapar eu dar uma pisada Fala que eu não ganhei com os investimentos Na minha quebrada Tchau, eu também tô investindo na minha Eu sou um cachorro pujinho com a rocinha Por isso agora, parceiro Vai tá se enfrentando nessa rinha Você acha que só você tem sonho Tudo entendendo, a rima é hilária Eu quero saber de valores e reais Tem isso morar e não dá sono É isso pai Eu vou te falar o que que faltou Faltou moral, faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade cê pular na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do se você paga Polícia, agora eu falo que essa é gracinha Você vê a lágrima no olho da sua coroa E no dedo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora a mim você não se compara O mesmo cheque de 20 mil que morretos Ou pra enxugar a lágrima do J Você quer cegar na minha cara Eu já estrenquei Então se esquiva Que o prado vem te batendo Tá vendo qual que é a minha brisa Eu tô vendo assim com a coroa Sem maldade que eu sou da favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu peço desculpa e matar o ente dela E aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem maldade Não tô buscando um pé A sua alma sem verdade Eu levo sabe qual que é Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo debaixo da terra Na jack de palmo e nem catorna Você acha que é tudo isso aí Você é só coisa Sinceramente eu vou te anotar Embaixo da terra Relaxa que já já você para lá Eu faço improvisado Sou cante MC Contra poder MC contra jurado Aê Ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Muda várias vidas Você só era o favorito da sua torcida Para o que não Eu já passei junto Antes da aldeia Eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz Eu dominava o que deu Aê Não leva a mão Uma guia de quebrada Ele é o maior campeão do santo MC Não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva a mão de outro Troca a tira e uma pá de nada Ah Cala a boca Isso é fácil Olha quem tá tirando É a história do Santa O MC Novato Ah Para por isso Mas o meu papel Olha a grande história dele Better hell Better hell Ha ha Yeah 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 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É que fraco Você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo No seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisa Só por isso Tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho Eu sou gordona Tão bozão de gelatina Faz favor Não tem que forjar Que esse papinho Que eu sou o hip hop Eu mantenho no meu caminho Você tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Eu não sei nem o que eu vou encaixar Vou te explicar Sem na idade do seu medo Vejo dorado Vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande E nos gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aquilo é brincadeira Pois contra a devilzinha Sua rima tá a puta Que putipocrisia Desse MC Como não é brincadeira Se eu sou elefina Essa montanha russa Faz favor Não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você Eu acabo com a devilzinha Que rima linda O Prado fez instrumental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Não vou te copiar Por isso que até não chega Para se expressar Fazer uma igual Eu tô potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Lá de prata e te frega Tchapão Mas tudo o que você fala É do seu físico Eu não consegui Ver você no seu elmírico Ô amigona Nessa aqui você sai gordo E entendi que nada Ajei em torno do seu porco Ele mandou a mesma rima Por, 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 por Yeah, 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 yeah Rima de três, dois, um, 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 um Ele mandou a mesma rima E a da fita é pincelido Que putipocrisia Por isso a cultura é Você não entende A cultura é estreita Na próxima devilzinha Eu mando a mesma rima Aí eu sou no cruzão Aí você fala da puta O round gay E nenão Tá?! Tchau, tchau Lá de desafio Esse é carré Eu kabo vídeo Rojo E nem sempre going Boeing Pessoal Pessoal Tchau